A indústria de carne bovina tem um impacto global econômico na casa dos trilhões de dólares. Os animais são exibidos em exposições ao feiras que normalmente mostram diferentes raças de bovinos. Em muitas dessas exposições são realizados concursos para premiar o melhor de cada raça de animal exposta. É comum encontrar feiras e exposições de comércio de gado espalhados por todo o mundo. A forma de venda mais praticada nesses eventos é o leilão de gado. A indústria de gado espalhados por todo o mundo. Os leilões de gado são uma ótima oportunidade para que os produtores façam negociações de animais. Nesses eventos podem ser comercializados reprodutores, matrizes, animais jovens, embriões e até mesmo sêmen. Ao participarem de um leilão, os compradores estão em busca de animais de qualidade e de preferência preços bons. A indústria de gado espalha estação sem ao waiterm mim. A indústria de gado aphetes, matrizes são usados Newton inherently à infos 프� detectors. E ap셔-se agora, então, se está resolvendo pintar outros veículos possíveis da forma de animais. Para um bom lucro, é necessário uma boa infraestrutura da fazenda e animais de boa genética. Por isso, muitos produtores têm investido em tecnologia de ponta para assim ter bons resultados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL